Joga pra cima comigo assim ó, com razão, top mil, gravando tudo ao vivo, sucesso! Aô, bora ver a boa, menina! Chama assim ó, seja que você, seja feliz Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Alguém que possa fazer tudo o que eu não vi E sai do jeito certo te amar Mais uma senhora Pra mim, falei Você e eu E bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada tá por aí Desde que eu me vire por aqui A vida continua Tu vai com Deus Deus eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Pra mim Saber Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada tá por aí Desde que eu me vire por aqui Desde que eu me vire por aqui E a vida continua E a vida continua Eu sei Eu sei Que foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei E agora E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência Eu ainda existo Eu ainda existo Eu sei E foi o amor que foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Eu sei E esse amor vai fazer você voltar Espera E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência A esperança dos bons ventos te sofrão Lembra de mim Saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência A esperança dos bons tempos te toca Lembra de mim E saber Que ainda existo Agora mais sucesso O Rosal Top Menino Quando é que você vai criar show isso? Quase um mês e terminou com mim Já está com o outro Já está com o outro Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chorando arrependida Pra voltar pra minha filha Porque só quem te suporta Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomina Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Sou eu Só quem te aguenta Só quem te aguenta Sou eu Sou eu E pra eixo o vazio Sou eu E pra eixo o vazio Sou eu Sou eu Para fazer piseiro Com razão Top mil Vou mais enganar Teu dor nasceu Você nunca traiu Nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na palma Eu passei E eu saí com outra Eu transei E te escondi Não estava Ficando Sorte Me apaixonei Por um Como bandido Sabe aquela tua Grande amiga Faço só um Comento De ilusão Loucura Desespero Vocês são Perdão Mas o bom Ela é sua amiga Sou apenas Carne e sopa Ela dia e noite Me encanta Não resistia A sedução Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance Pra se defender Eu vou dizer Eu vou dizer Que amarei Só por você Enquanto Aquela sua amiga Mande ela embora Mande ela embora De a minha Te enganou Segou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance Eu vou dizer Que amarei Eu sou por você Eu vou dizer Que amarei Eu sou por você Eu sou por você Eu vou dizer Que amarei Eu sou por você Doce estou te ligando Amor neste momento Mas me fazia farro Me escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo No por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Me dá Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver Amigo Boa, mil Sem os seus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Mas hoje nem me trazem A dor desse amor Estou morrendo 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 No por dentro É tanta saudade Morando em meu peito E dá Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver Amigo Boa, mil Sem o teu carinho Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Oh, meu mundo fica tão frios Hora de sucesso Corroção top mil Tá vendo aí, ela já tá fumando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo Desse coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá fumando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora pro Rosal Top Mil Gravando mais uma Que é sucesso Eu sou o seu esquema preferido A estuda medicina Fiz alto completo, assumado um assaioito no saco 9,5 Já estudo medicina fiz a bi complexo Assumado um assaioito no saco 9,5 Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a pedesão, a barriga enxou Foi uma cobra que te pegou O veneno fez a pedesão, a barriga enxou E foi uma cobra que te pegou O veneno fez a pedesão, a barriga enxou Vamos ver! A calvinha é danada, viu? Ô menina, que bicho de pego O veneno fez efeito, só a barriga enxur Ô menina, que bicho de pego O veneno fez efeito, só a barriga enxur Já estuda medicina, pesa no pico Completa sua doença, doença de nove meses Já estuda medicina, pesa no pico Completa sua doença, doença de nove meses Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxur Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxur Eu disse, foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxur Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxur Puxamos, menino Ô, soldado A cobrinha da nada E se daqui uma vez que você quer Se vai embora Ou ficar comigo Pois eu não quero mais viver assim Perto de você e você longe de mim Isso eu não aceito mais E eu aqui tão perto E pra você como se fosse um objeto E você não olha, não toca e não fala nada É surreal viver assim E sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora sem pensar em mim Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Mas fica tudo bem com você ou não Afinal, do que adianta insistir Se um não corresponde o outro É paixão de nós É paixão de nós Não se preocupar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora Pode ir embora sem pensar em mim Se um não corresponde Se um não corresponde o outro Afinal, do que adianta insistir Se um não corresponde o outro Chama no piseiro O cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando E você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi um bem Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tudo coroa que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar O que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi um bem Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tudo coroa que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai E a norinha não vai ser norinha mais Oh, norinha E a글 fach E a outra E a outra Música 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 Música